O pedido era pela troca de um poste na rua Vitória Maria Conceição na Praia do Morro. Depois que o repórter nos bairros esteve lá, o problema foi resolvido. Pois é, o quadro repórter nos bairros voltou até a rua Vitória Maria Conceição aqui na Praia do Morro porque no mês de outubro a minha colega Juliana Racanelli esteve aqui no local mostrando a situação de um poste que estava com a estrutura bastante danificada. Uma moradora na época pediu que a EDP fizesse a substituição desse poste e hoje, olha só, a estrutura foi totalmente substituída e o que a gente tem hoje aqui é uma estrutura nova que não oferece mais risco de queda e aí a gente volta sempre no local quando o pedido é atendido, nesse caso pela EDP. E se você tem alguma reclamação no seu bairro, é só entrar em contato com a TV Guarapari que a gente vai até você e mostra sempre onde está o problema.